O avião de pequeno corte caiu às margens de uma rodovia no interior de São Paulo, mas os dois pilotos sobreviveram. O planador caiu em uma estrada de terra no Jardim Santos Dumont. Sobrou apenas o corpo da aeronave, que ficou bastante danificado. Ao lado, um dos paraquedas que tiveram que ser usados. Dois pilotos estavam no planador, de acordo com a polícia militar, fazendo um voo que tinha saído do Aeroclube de Bauru, em sentido agudos, quando uma das asas se soltou e desestabilizou a aeronave. Os pilotos conseguiram ejetar o Plex, que é o capô do planador, e acionar os paraquedas. Eles caíram próximo à aeronave, onde vocês estão vendo, e já foram em sentido às margens da rodovia, pedindo socorro. Dona Maria trabalha perto do local onde o corpo da aeronave caiu. Ela diz ter visto tudo, desde o momento em que a asa se desprendeu do planador. Aí eu saí lá fora, quando eu olhei para cima, já estavam as duas asas do avião para cada lado. O avião vem rodando, e os dois paraquedas também rodando, já estavam sem... já estavam para cair mesmo. Os dois estavam conscientes, o que foi estabilizado, ele só se queixou de dores nas costas. O outro estava com algumas escoriações, porque ele saltou próximo às árvores e se machucou nesse salto. A aeronave é um planador Leister Kaufmann, de 1945. Segundo a gestora de segurança operacional do Aeroclube, o planador era certificado e adaptado para voo. A gestora também afirma que os pilotos são habilitados. Uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos em São Paulo foi acionada para seguir com as investigações. Legenda Adriana Zanotto